Nosso programa de hoje vai buscar entender o recente impacto na pirâmide etária fluminense, que pode ter reflexos, inclusive, no nosso sistema previdenciário. É que, segundo dados preliminares da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais disponibilizados, inclusive, no Portal da Transparência, o número de mortes ultrapassou o de nascimentos na primeira semana de abril na região sudeste do país. Para nos explicar sobre isso, convidamos a Cristina Barros, que é pesquisadora em gestão de saúde no COPIAD, o FRJ. Olá, Cristina. Muito obrigada pela sua presença conosco hoje. Olá, Cláudia. Que agradeço. Bom ter esse espaço aqui. Muito obrigada. Cristina, você que é uma esperta nesse assunto, faz parte de uma gestão, de um grupo, de um comitê especializado do COPIAD em saúde, como é que está agora o cruzamento desses dados, nascimentos versus mortes agora no final de abril? Veja, nós estamos terminando o mês de abril e há de se considerar que existe um atraso entre o evento, tanto de óbito quanto de nascimento. Normalmente, após o óbito, até pela necessidade burocrática, é do próprio sepultamento, esse registro é mais imediato. Mas o nascimento nem sempre acontece exatamente na data próximo, ou tão imediatamente assim, ao nascimento propriamente dito. Então, a gente tem aqui algum descasamento de informação. A coisa que é muito importante destacar, tanto nesse tema quanto em qualquer outro que fale da COVID, de saúde, é a nossa necessidade de termos informações qualificadas, íntegras e, de preferência, que elas reflitam o tempo que está sendo avaliado. E isso tem sido uma dificuldade muito grande. A gente tem o sistema de registro de óbitos, que ele se inicia com uma declaração de óbito no hospital, quando o médico preenche e fornece à família aquele documento, que uma via segue para os registros da Secretaria de Saúde e a outra via com a própria família para o cartório, para então esse trâmite e a formalização. E nesses dados que nós temos do portal da transparência do registro civil, a gente consegue observar, mas sempre se lembrando então desse detalhe de que nascimentos podem ainda não estar computados. Então, o viés da informação, sem dúvida nenhuma, ele tem um grande impacto. Mas a gente não sabe quantificar exatamente qual é a variação destes atrasos e, da mesma forma, eu não tenho dúvida nenhuma de que, apesar desse impacto, isso não tira a gravidade do momento que a gente está vivendo. Se você me permite, Cláudia, olhando para um contexto Brasil, antes que a gente fale da própria taxa de natalidade e dessa pirâmide populacional, como ela evolui, quando a gente olha para o número de óbitos, a gente vivendo um ano e dois meses depois do início da pandemia, eu deixo aqui para qualquer um, basta procurar em qualquer site de busca, existe um sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. Até 2019, ele tem publicado os óbitos que foram registrados pelo Ministério da Saúde. Não existe ainda a divulgação pública dos dados de 2020. Pois bem, se a gente pega os dados de 2019, numa época que ainda não havia Covid, e divide aquele total, os milhões de óbitos de todo o Brasil, de todas as doenças, e divide por 365, isso nos diz que, em 2019, morriam por dia, em média, 3.698 pessoas. Pois bem, se a gente acompanha no próprio site do Ministério da Saúde, nós já chegamos a ter dias agora, no início de abril, que somente de Covid o Ministério da Saúde registrou mais de 4 mil óbitos num dia só. Então, isso nos coloca numa situação em que nós estamos vivendo uma crise, uma crise que, sem dúvida nenhuma, vai ter um momento de declínio, principalmente com a vacina, mas uma crise que hoje está impactando, sobre a maneira, no nosso perfil de mortalidade, no volume dessa mortalidade, a gente pensar que já morreram mais pessoas em dias do que todas as outras doenças, do que câncer, do que as doenças relacionadas ao coração, do que as doenças relacionadas ao pulmão, que são as três maiores causas de óbito historicamente no nosso país. Abriu uma previsão do IBGE de que essas linhas iam se cruzar em 2047, mas a pandemia, de alguma maneira, está adiantando esse fenômeno? De maneira aguda, sim, mas, com certeza, passada a pandemia, a gente vai ter um novo desenho, tanto da curva de natalidade, de nascimentos, quanto da curva de óbitos. Essa previsão do IBGE, ela vem dentro de um contexto maior, que é a ONU. A ONU traz que, em 2050, o número de idosos vai ter dobrado. Por que a gente vai ter esse número de idosos dobrando? A gente vê o que foi, por exemplo, a pandemia de Covid na Itália. A Itália tem uma pirâmide etária, na verdade, invertida. Ela tem uma faixa superior com muito mais idosos do que jovens. A gente tem países que estão em transformação. Quando a gente fala em pirâmide etária, é porque, conceitualmente, lá dos anos 70, 80, a gente tem uma base, historicamente, de jovens, muitos nascimentos. As pessoas vão envelhecendo. Na medida em que vão envelhecendo, elas vão morrendo. E, com isso, você tem poucas pessoas que ocupam esse topo, as pessoas com maior idade. Há 48 anos atrás, quando começou o nosso Programa Nacional de Imunização, isso vem junto no movimento mundial, por exemplo, das vacinas, que o mundo erradicou a varíola, a expectativa de vida, lá nos anos 50, era de que, ao nascer, uma pessoa vivesse até os seus 60 anos. Quando a gente chega nos anos 2000, aí já transcorrido as melhorias e a mudança do perfil de mortalidade que, principalmente, as vacinas trouxeram, essa expectativa de vida passa dos 80 a 83 anos. Então, é imaginar que, em cinco décadas, a gente aumentou a expectativa de vida em mais de três décadas por pessoa. Então, isso vem pelo progresso da ciência, quando traz a vacina e a gente deixa de morrer de doenças infecciosas, por outro lado, é uma população que, envelhecendo, muda o perfil de mortalidade. E também sobrepopula o sistema previdenciário, porque, afinal de contas, se não tiver a base da pirâmide para produzir riqueza, para pagar as pessoas idosas, aos aposentados, como é que fica? Sem dúvida. Isso tem impacto. Quando a gente olha, por exemplo, para a China, que tinha uma política de controle natalista absurda, as famílias só podiam ter um filho, se a gente olha para a história natural da humanidade, um casal, para que esse casal se perpetue, ele precisa ter dois filhos, exatamente para você garantir a renovação. Então, hoje, a gente já está trabalhando no Brasil com uma taxa inferior a dois. É claro que, quando a gente olha por regiões diferentes e por faixas sociais diferentes, a gente vai ter distorções. Mas, na média geral, o mundo está envelhecendo. Então, esse desenho de envelhecimento da população é um desenho que a ONU já projeta para 2050, e que o Brasil também, sem dúvida nenhuma, a gente agora vai ter um impacto grande, neste momento, nessa taxa de natalidade, porque muitas pessoas estão deixando para passar a pandemia, se podem programar, mulheres que podem programar e postergar uma gravidez, melhor se puderem engravidar num contexto sem o medo de contrair uma doença onde a gravidez pode representar um risco maior. Qualquer coisa que você faça e que tenha impacto na natalidade impacta no sistema previdenciário, impacta na formação da sociedade, impacta no comportamento das pessoas no mercado de trabalho. A gente começa a ter pessoas... Muito bem colocada. Eu nunca havia pensado nessa vertente de primos, tios, a família, que influi na sociedade, que influi na economia, que influi nas relações sociais, no credo, porque você diminui tudo. Você diminui o núcleo familiar. Mas, antes, Cristina, você tocou num ponto fundamental nesse momento, que são as vacinas. Qual é o estudo que vocês têm? Vocês têm alguma coisa inovadora para contar para o nosso espectador? Ou, por exemplo, de supremacia de uma vacina sobre a outra? Verdades e mitos sobre as vacinas? A gente lê muita coisa e vê muita bobagem também. O que você poderia dizer para o nosso espectador que está assistindo em casa, está assistindo na internet, pelo mundo afora? Qual é a opinião do seu grupo de estudos na saúde, no copiais do FRJ? Veja, aqui no FRJ, nós organizamos esse grupo técnico de enfrentamento à COVID que reúne pessoas que trabalham na gestão, como eu, sou enfermeira por formação, assim como reúne profissionais que trabalham nos laboratórios da COP para ter os dados de projeção da taxa de transmissão. Temos epidemiologistas, somos coordenados pelo professor Roberto Medron, que é um grande epidemiologista. Então, essa é a beleza da ciência, a gente poder discutir sobre diferentes pontos de vista e trazer, de alguma forma, argumentos com algum equilíbrio. É o que a gente busca. E, nesse sentido, muitas pessoas me perguntam, Cristina, qual é a melhor vacina para tomar? É a vacina que tiver no posto. Eu não tenho dúvida nenhuma, 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 até pelas experiências, quando a gente olha para Israel, Israel, quando chegou a 54% de cobertura vacinal, começou a observar uma queda de mais de 80% na internação de pessoas com casos graves e complicados de COVID. Hoje, Israel, já com mais de 60% da população imunizada com duas doses, já começa a liberar para que pessoas convivam em espaços públicos abertos sem o uso de máscara. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a vacina, do mesmo jeito que lá, nos anos 50 e 60, ela revolucionou o perfil de mortalidade e deu expectativa de vida às pessoas, levando ao nascer, quem nascia achava que viveria até os 60%, passou a viver até os 80%, foi por conta da mudança de perfil epidemiológico das mortes dessas pessoas. Assim como também se erradicou a poliomielite. Quantas crianças, a mortalidade infantil, quantas crianças tiveram as suas vidas poupadas por conta das vacinas? Olha para o sarampo, que chegou a ser erradicado. Nós recebemos o certificado de erradicação do sarampo em 2016, mas quando foi em 2017, a nossa taxa de cobertura vacinal caiu. E por ter caído, em 2018, o sarampo voltou. E entre 2018 e 2019, muitas crianças morreram e não precisariam ter morrido se tivessem atendido ao chamamento da vacina. Então, a vacina, ela muda drasticamente e é a solução, não em definitivo, porque a gente vive numa dinâmica de doenças. Nós vamos conviver com a COVID como uma doença endêmica, que é o que a gente chama. Hoje nós temos uma epidemia. Ela chegou e se estabelece em patamares, até porque a população é vulnerável. Mas nós vamos conviver com a COVID assim como convivemos com a gripe do H1N1. Convivemos com a influenza. Convivemos com a tuberculose. Convivemos com a AIDS. Nós convivemos com várias outras doenças, mas em níveis que se mantêm estáveis. E nós ainda não temos a estabilidade do número de casos e de todos os impactos da COVID. Então, sem dúvida nenhuma, com a vacina, nós teremos esse controle. Ela passará a ser uma doença endêmica, ou seja, ela vai fazer parte do rol de doenças que já existem. E sem dúvida nenhuma, qualquer vacina. Todas as vacinas aprovadas hoje e aqui no Brasil, veja, essa semana, nós tivemos a vigilância sanitária votando contra a liberação, por exemplo, da vacina Sputnik. E está correto, porque essas tomadas de decisão foram tomadas feitas principalmente por profissionais técnicos de vigilância sanitária e que olharam como esse produto é fabricado, como os estudos foram feitos, qual é a fidedignidade dessas informações. Então, qualquer vacina que venha aprovada, e no caso, nós temos aqui tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, que são vacinas que estão sendo utilizadas em outros lugares do mundo e que já nos permite, inclusive, observar o quanto que elas são eficazes para a cobertura e para a saúde populacional. Então, qualquer vacina é segura. A gente tem aqui o município de Serrana, se não me engano, em São Paulo, que foi escolhido pelo Butantan para um trabalho belíssimo, onde toda a população, exceto pessoas não contempladas no estudo, receberam a imunização e já demonstrou claramente o quanto que essa vacina consegue diminuir os casos graves e conter a disseminação da doença. É claro, se você me permite um parêntese, Cláudia, aproveitando a oportunidade, as vacinas, elas são importantes, principalmente para evitar casos graves e óbitos. Mas as pessoas podem continuar tendo formas leves da doença. E esse é um grande problema, porque nesse momento, onde nós temos um R, falando aqui do Rio de Janeiro, que ele é superior a 1, a gente acompanha aqui na UFRJ, nós criamos o Covidímetro, que nos mostra a taxa de transmissão. Nós já chegamos no ano passado, em setembro, a tê-lo na casa do 1, um pouco abaixo. Mas agora estamos acima de 1,3. O que isso significa? Que 100 pessoas estão passando a doença, em média, para outras 130. Então, na medida em que o vírus está se disseminando de uma maneira tão rápida, o grande problema é que nessa disseminação ele pode dar origem a variantes que podem, inclusive, comprometer o efeito da vacina. Então, não hesitem em tomar a vacina, respeitem, vão para a segunda dose, porque os estudos todos foram feitos para dar a garantia máxima de eficiência com as duas doses. Mas há de se controlar também a disseminação do vírus, a exemplo do que a Inglaterra e Israel fizeram, conjugando o tempo todo medidas restritivas e testagem junto com a vacina. China, fundamentais esses números, essas informações, para que nós tenhamos essa orientação dos espertos de quem sabe o que está falando. A gente vai ter que ter um intervalo rápido aqui. Eu nem queria te interromper, porque realmente é uma entrevista riquíssima, esclarecedora demais, mas a gente vai ter que ir rapidamente. E vamos voltar, querendo saber como sobreviver, quer dizer, o que fazer, porque as pessoas ficam nessa dúvida. Você já falou sobre a segunda dose, você está ótima, você já falou sobre a segunda dose e agora eu quero saber qual vai ser o dia após a vacina, como que nós vamos viver pós-vacinados. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.